Bom, gente, vamos falar sobre transmissão de calor. Bom, nós temos três tipos de transmissão de calor, que é a condição, a convecção e a irradiação térmica. Então, aqui, como vocês podem ver, a condição, a convecção e a irradiação térmica. A condição de calor é transmitida diretamente de uma partícula para outra, através de um certo material. Ela precisa, para haver a condição de calor, eu preciso de um certo material. Então, aos que entrar aqui, as moléculas vão passando, isso aqui é um arame, elas vão se debatendo, ou seja, a temperatura está aumentando, até que chegue aqui. E se ele não estiver com luva, com pano, ele vai queimar a mão. A condição de calor, dependendo do material do qual ocorre a condição de calor, podemos ter bons condutores de calor e maus condutores de calor. Os bons condutores são os metais. Os maus condutores são esses que vocês estão vendo aí. Vácuo, ar seco, madeira, vidro, isopor, plástico, gelo, lã, entre outros. Convecção de calor. O que acontece aqui? Temos uma panela cheia de água. Ligamos aqui o fogo aqui, o bocal do fogão. O que acontece? A água daqui de baixo, ela vai começar a esquentar. A água quente é menos densa que a água fria. Logo, a água quente sobe. Está ali em setinha vermelha. Quando ela sobe, a água fria desce. Pois ela é mais densa. E isso vai acontecendo, a água fria vai se esquentar, vai subir, empurrar a água fria que está lá em cima para baixo e vai ficar nessa corrente de convecção, que é como a gente chama, essa subida da água quente e descida da água fria, chamamos de corrente de convecção, até essa água entrar em ebulição e toda a água entrar em equilíbrio térmico. A gente pode falar de convecção de calor também, é um ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado tem que estar em um local alto. Ele vai jogar ar frio, ar frio é mais denso que o ar, desce, empurra o ar quente para cima e começa a entrar naquele, o ar quente que sobe, ele vai começar a ser refrigerado e vai aquela corrente de convecção do ar frio descendo e empurrando o ar quente para cima, até que o ambiente esteja todo resfriado. Outro exemplo é de uma calefação, de um aparelho que emite calor em lugares frios, que são colocados geralmente na parte de baixo, no chão, porque vai aquecer, o ar quente sobe, empurra o ar frio para baixo, que é aquecido, empurra o ar quente para cima e daqui a pouco todo o ambiente vai estar aquecido, ok? A convecção de calor, ela acontece exclusivamente nos fluidos. O que são os fluidos? Líquidos, gases e vapores, ok? A irradiação de calor. Na irradiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioleta, entre outros. Quando essas ondas são raios infravermelhos, transmitidos pelo Sol, também chamadas de ondas de calor ou calor radiante, utilizamos o termo irradiação térmica. Podemos falar também radiação térmica, ok? Toda e qualquer onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. Por esse motivo, a irradiação é o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. Ela também ocorre nos meios fluidos, tá bom? Então, ela ocorre no ar. Aqui, então, você vê a irradiação, o calor incidente, ele pode ser refletido, esse calor, pode ser absorvido ou transmitido, ok? Bom, só mais uma coisinha para falar para vocês, há uma coisa chamada de condutibilidade térmica. A condutibilidade térmica do material é o seguinte, um exemplo, você saiu do banheiro e pisou no corredor que tem uma... de tábua corrida. Você, no banheiro, você estava sentindo o chão gelado. Quando você pisou na madeira, você sentiu ela mais quente. Na realidade, os dois estão à mesma temperatura. O que acontece? A condutibilidade térmica do material que é feito, o piso do banheiro, é uma condutibilidade térmica alta. Com isso, você perde calor rápido quando o seu pé entra em contato com aquele piso. Então, o seu corpo ali, ele vai perder calor rapidamente. Quando você perde calor rapidamente, te dá aquela sensação de que você encostou em alguma coisa gelada. É a mesma coisa quando você mete a mão na maçaneta, uma maçaneta de ferro. Ah, tá gelada. Não, não tá gelada. É porque você perdeu calor rapidamente. Quando você pisa na madeira, a condutibilidade térmica dela é baixa. Então, você perde calor muito lentamente. Então, você não vai sentir aquela sensação de que aquele piso de madeira está gelado. Pelo contrário. Tá ok? Então, esse negócio de pisar no gelado, não pisa no chão gelado da cozinha, o chão gelado do banheiro, que vai ficar gripado. Isso não existe. Tá tudo à mesma temperatura. O que acontece é essa rapidez de perder calor. Quando você tem uma rapidez de perder calor no seu corpo encostado no material, você vai sentir aquela sensação de frio. Ok? Então, é isso, gente. Vamos ficar por aqui. E eu vou passar os exercícios para vocês fazerem juntos. Tá legal?